Isso sim! Alapaiô! Você não soube aqui Eu não tenho humor Eu sou da Bahia e da Bahia De São Salvador Alapaiô! Alapaiô! Onde o Senhor da Bahia Alapaiô! 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 Isto sim, um beijo no seu coração! Alô meu futebol! Nesse mundo te ama! Fica no bode! Fica no bode! Fica no bode! Cadê você, menino? Que Jesus não dá pra me chamar! Sei que você está! Alô meu futebol! Grava-te! Cadê você, menino? Que Jesus não dá pra me chamar! Sei que você está! Alô meu futebol! Que Jesus não dá pra me chamar! Ei! 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 Eu vou achar um dos orrores E também esses orres Que na vida encontrem Um dia a dia Um dia a dia Eu vou ali pra casa Hoje, hoje Eu vou te dar pra lá Pra pra lá acabar Que eu não me arrago E pra só voltar Essa gente me arra Eu não me arrago 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 Amém. 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 Amém.